E nesta quinta-feira, Gilson Machado tomou posse como ministro do turismo. Na cerimônia, lembrou a importância do setor na recuperação econômica do país. Todos os anos, cerca de 11 milhões de brasileiros saem do país para fazer turismo no exterior e cerca de 6 milhões e meio de estrangeiros visitam o Brasil. Um saldo negativo que o Ministério do Turismo quer mudar. Incentivar o brasileiro a viajar e gastar aqui mesmo e conhecer as inúmeras belezas do país é uma das metas do novo ministro do turismo, Gilson Machado, que tomou posse em cerimônia no Palácio do Planalto. Somos hoje um país da América Latina que tem o maior potencial de crescimento e a menor velocidade de retomada de crescimento. E o turismo para isso tem um papel importantíssimo. Ao defender o turismo como motor para a retomada do crescimento da economia, Gilson Machado fez um apelo a governadores e prefeitos em relação às medidas contra o coronavírus. Ele pediu para que não sejam totalmente fechados o comércio e os serviços para não prejudicar o turismo que emprega tanta gente no país. O novo ministro também defendeu o turismo de inclusão para que o visitante com alguma deficiência ou idoso tenha mais facilidade de se locomover nos pontos turísticos. Já o presidente Jair Bolsonaro destacou que o turismo é fundamental para a economia brasileira e voltou a defender a ideia de transformar a região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em uma espécie de Caribe brasileiro. É dinheiro para nós, recursos para nós. Os municípios de Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, vão lucrar com isso. Legenda Adriana Zanotto